Música Surgiu nas águas a Santa Aparecida A Nossa Senhora que apareceu aos pobres pescadores Precisados de sua intercessão Confiaram que sua aparição era um sinal de Deus Tiveram fé e suas preces ela atendeu Os homens não tinham peixes para o Conde de Assumar Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida e Portugal Passando pela vila de Santo Antônio de Guaratinguetá Ele, Conde, de São Paulo e de Minas do Ouro Não tinha peixes e ele queria almoçar aqui na vila Ele pede peixes para o almoço Foi dada a ordem Tragam peixes para o Conde de Assumar E pescadores saíram apavorados Porque é um rio escuro de águas turvas Muito caudaloso Jogaram as redes Puxaram as redes sem nada pescar De repente, sentiram que a rede pesou Puxaram de mansinho e tiraram Um corpo de uma imagem enegrecida pelo lodo Olharam, parece uma santa E deixaram num cantinho Andaram mais um pouco e jogaram novamente a rede Puxaram e uma coisa enroscou Seria um peixe? Não A cabeça A cabeça da santa que se encaixou direitinho no corpo Era Nossa Senhora Imaculada A Mãe de Deus Eles limparam aquela imagem com a sua própria camisa E guardaram no cantinho Porque ela foi encontrada Nas águas do Paraíba Aqui A Aparecida das Águas A Mãe do povo brasileiro Nós, querida Mãe Nos entregamos Vos entregamos Todo o Brasil Todo o povo brasileiro Seus filhos Cuida de nós Cuida do nosso coração Amém A Mãe intercede por seus filhos Independente da situação Ela está conosco a cada passo que damos Em direção a Deus Nos guiando e guardando em seu manto sagrado No dia 24 de agosto de 2024 Eu, Andréia Aparecida da Silva Negro Meu marido, Mário Negro Nossos amigos José Almir da Costa Melo E Joselma de Oliveira Melo Estávamos indo de Pariquera Sul, São Paulo Para São José dos Pinhais, no Paraná No trecho, logo após a cidade de Barra do Turvo O carro começou a deslizar na pista Sem controle Passando para o outro lado Onde tinha muita lama Nesse momento, gritei Minha Nossa Senhora Aparecida O carro rodopiou várias vezes E virou de rodas para cima Conseguimos sair todos do carro Ilesos Somente pequenos arranhões Não precisamos ir ao hospital Nem tomar nenhum medicamento Foi um livramento Graças a Deus Deixo aqui esse relato E o meu agradecimento a Deus E a Nossa Senhora Aparecida Que não nos desamparou No momento do acidente E nunca nos desampara Pariquera Sul, São Paulo Setembro de 2024 São alegres aqueles que creem Nas maravilhas de Deus Que depositam a fé em sua mãe E a ela pedem A sua intercessão Quando a escassez tomou conta da pesca Foi Maria a intercessora dos pescadores Que levou fartura A missão dada a eles Pelo então conde de Assumar Quando a Nossa Senhora foi encontrada Ela foi colocada no cantinho do barco E os pescadores continuaram jogando as redes Jogaram de um lado E sentiram que a rede pesou Foram puxando devagarzinho Devagarzinho E eram peixes Muitos peixes Para o almoço do conde O milagre dos peixes As sagradas escrituras Nos contam tantos milagres Que Jesus fez com os peixes E eles aconteceram E aqui para nós Nossa Senhora nos deu O milagre dos peixes O primeiro milagre De Nossa Senhora Aparecida Quantas mesas sem pão Quantas mesas precisando Do milagre dos peixes Nós somos convidados A rezar A pedir a Nossa Senhora Por tantas famílias Por tantos pais Tantas mães Que não tem o que levar Para suas casas Que haja um milagre Em cada família Em cada lar Que transborde Peixes Para o almoço Dessas famílias Assim Como foi Para o almoço do conde Aquilo que nos falta Com fé Virará fatura Quando tudo parece perdido Nossa mãe é quem nos olha E nos ampara Mariana Arantes de Faria Formiga, Minas Gerais Cinco anos Uma criança feliz E saudável Que de repente Começou a passar mal Sendo diagnosticada Em nove de maio de 2019 Com câncer Linfoma de Burkett Um tipo altamente agressivo Sendo internada direto No CTI Em Belo Horizonte, Minas Gerais No dia 14 de maio de 2019 Mariana foi entubada Com a informação dos médicos De que a doença Estava entrando no estágio 4 Último estágio E que tudo o que estava No alcance da medicina Foi feito Dependendo do corpo dela Para reagir No dia 16 de maio de 2019 Mariana paralisou os rins Iniciando hemodiálise Tendo sofrido AVC isquêmico Onde paralisou o lado direito do corpo Familiares e amigos Se uniram em corrente de oração Pedindo a Nossa Senhora Aparecida Intercessão pela vida da Mariana Sua mãe Em um dos momentos de oração Na capela do hospital Percebeu a presença de uma senhora E ao abaixar a cabeça Para continuar com as orações A senhora misteriosamente desapareceu Acreditando se tratar de Nossa Senhora Após este fato E cerca de 10 dias de piora No quadro clínico Milagrosamente Mariana começou a reagir ao tratamento Mariana permaneceu por 30 dias no CTI Sendo destes 22 dias de intubação No tratamento Mariana ficou 136 dias internada Recebeu 150 quimioterapias Com inúmeras transfusões de sangue E plaquetas Em todo momento do tratamento De Mariana Esteve presente a imagem De Nossa Senhora Aparecida Ao lado de seu leito hospitalar Imagem dada pela tia Na data do diagnóstico Dizendo que Nossa Senhora Iria estar sempre com Mariana E que com sua intercessão Sua saúde Iria ser restabelecida Hoje Mariana está com 10 anos Está saudável Sem sequelas Sendo informado pelos médicos Que está curada E é um milagre Diante de tudo o que passou E venceu Mariana e toda a família São devotos de Nossa Senhora E muito gratos Pela graça recebida A cada prece Uma súplica A cada súplica Uma bênção Nossas orações Nunca ficam sem resposta Quando temos fé Em Nossa Mãe Música Música Quando a luz faltar Reze as velas E elas se acenderão Quando uma necessidade surgir Ore a mãe E ela há de te guardar Com os milagres acontecendo Como aconteceu a pesca milagrosa Os moradores da vila Piracuaras Que aqui estavam Resolveram Erguer um altar A Nossa Senhora Trouxeram Nossa Senhora Para dentro de uma choupana Ali Colocaram Alguns adornos Enfeitaram o espaço Para que pudesse ser feita Então A reza do Santo Terço As mulheres da redondeza Se aproximavam à tarde E vinham rezar Para Nossa Senhora Se ajoelhavam Faziam suas cantorias Músicas devocionais Cantavam para Maria Naquele momento Estava uma tarde Tranquila De brisa leve Quando elas olhando Para Nossa Senhora Em sua devoção Do Santo Terço As velas De repente Se apagam Fica um silêncio Umas olham Para as outras Perguntando Por que apagou a vela E de repente As velas Se acendem Misteriosamente Repentinamente Seria um sinal De Nossa Senhora Conversando com Essas Senhoras Elas Em sua devoção Do Santo Terço Pedindo meio que Um milagre Para que aquele momento De devoção Se alastrasse E isso aconteceu Elas ficaram assustadas Aconteceu O milagre Das velas Maria A mãe Da fé Nossa Senhora Que está em cada lar Olha para aquelas mulheres Com tanto respeito Com tanto carinho Em sua devoção E acende As velas Novamente Nós somos convidados A acender a vela Do nosso coração A nos colocar Numa situação de fé E rezar Para Nossa Senhora Fazer o nosso pedido Acender as velas Para que ilumine O caminho De cada um de nós Nós estamos aqui No lugar Onde tudo aconteceu Faça você Na sua casa A sua oração A Nossa Senhora Acenda as velas Do seu altar E principalmente Ilumine o seu coração Nossa Senhora Está aqui Está aí com você Está em todos os lugares A mãe de Deus Nossa Senhora Aparecida Nossas conquistas Alegrias E realizações São acima de tudo Fruto do nosso agir Com fé em Deus A mãe aparecida Intercessora De todos nós Nos apoia Em nossa missão diária De tentarmos ser Um pouco melhores Sempre Para nós E para os outros Meu nome é Sérgio Rondinelli E vim agradecer A Nossa Senhora Aparecida Pelas oportunidades Pelas alegrias E pela minha família Vindo do sul de Minas Filho de agricultores E aceito em 20 universidades Espalhadas pelo mundo Graças a Nossa Senhora Fui capaz de conseguir Tamanha graça Maria Sérgio Bruna Stephanie Jean Jennifer Minha família Obrigado Nossa Senhora Vamos com fé Na Padroeira Evoluindo em nossa Devoção E pedindo Para que não nos falte A sua luz Em nossas vidas Certos de que vemos tudo Somos surpreendidos Por nossa real cegueira Quando falhamos Em acreditar Na força Da intercessão Da mãe Quando depositamos Nossa confiança Em Nossa Senhora Somos recompensados Com a verdadeira Visão de fé Uma garotinha Nasceu com deficiência visual Não enxergava nada Mas ela ficou sabendo Dos milagres Atribuídos A Nossa Senhora Aparecida Quis muito conhecer Nossa Senhora Pediu a sua mãe E toda a sua família Que viesse com ela Para Aparecida Mas eles moravam No interior de São Paulo Um tanto longe daqui A família se reuniu Atendendo o pedido Da menina Vieram para Aparecida E caminhando Foram chegando Mais ou menos Aqui no Vale do Paraíba Andando Quando avistou A Capela De Nossa Senhora A menina parou Olhou E viu A Capela Atribuída à Santa Chamou a atenção Da mãe Olha A Capela Da Nossa Senhora A Capela Da Mãezinha A família toda Estarrecida Porque a menina Conseguiu enxergar A Capela De Nossa Senhora Atribuíram A Maria Santíssima Mais o milagre De Nossa Senhora Aparecida E nós Somos chamados A enxergar Nossa Senhora No irmão que sofre A enxergar Jesus No irmão que sofre Tantas são as deficiências No nosso país Pessoas com problemas Pessoas com problemas De saúde Outros tantos Em situação de rua E nós passamos E não vemos São invisíveis Na sociedade Vamos rezar por eles Vamos pedir A Nossa Senhora Por cada irmão Que sofre Assim Como a garota Teve tanta fé Quis conhecer Nossa Senhora Nós somos convidados A conhecer Maria Santíssima E nos aproximar dela Com tanto carinho Mãezinha Santíssima Olhar Sobre todas Essas pessoas Volveem os seus olhos A nós Seus filhos Quando nos dispomos A peregrinar com fé Acreditando que Nossa Senhora Pode interceder E nos salvar A fé nos move Em direção a Deus E somos acolhidos Em sua graça Eu Francisco Barreto Antunes Sou de São José dos Campos São Paulo E vim de bicicleta Em agradecimento A Nossa Senhora Pela cura do meu filho Eduardo Barreto Antunes Que aos 13 anos Do nada Começou a ter convulsões Eu e minha esposa Sempre pedimos A Nossa Senhora A cura do nosso filho Que estava em tratamento E mesmo assim Continuava a ter convulsões Não perdemos a fé Continuamos pedindo A mãe aparecida A cura do nosso filho Ele fez tratamento Até os 21 anos de idade Em agosto de 2016 Ele tomou Seus últimos remédios Graças a nossa fé A nossa mãe Ele foi curado Em agosto de 2017 Fez um ano Que ele não toma Mais remédio algum Eu Francisco Tinha prometido A Nossa Senhora Que quando ele ficasse curado Viria de bicicleta E a deixaria aos pés De Nossa Senhora Em agradecimento Pela cura Do nosso filho amado Eduardo Graças a bênção De Nossa Senhora Aparecida Obrigado Mãezinha Assim como os peregrinos Devotemos nossa fé A Mãe Aparecida Em nossas caminhadas diárias Para o trabalho Para a casa E em nossas lutas particulares Quando tudo parecer perdido Ou quando a liberdade Nos for tirada Olhemos para Maria Nossa Mãe Pois as correntes cairão E nós seremos libertos Uma passagem triste Da nossa história Uma vergonha A escravidão Zacarias Um escravo Que sofria violência Em sua fazenda Onde trabalhava Onde era escravizado Um dia Resolveu fugir Fugir para se libertar Dessa situação Tão triste E aí Quando Em suas corridas Ele foi capturado Pelo capitão do mato Esse Trouxe Zacarias Amarrado Acorrentado Sofrendo violência Durante todo o percurso Passando Por Aparecida Avistou a Capela da Santa E aí Muito assustado Com muito medo Pediu a Nossa Senhora Santíssima Virgem Tem pena de mim Rainha do céu Tem pena de mim Olhe por mim E o capitão do mato Olhando toda aquela situação Duvidou Ele Ajoelhou-se Diante de Nossa Senhora Levantando as mãos Para o céu As correntes Se abriram E caíram A liberdade Chegou para Zacarias Naquele momento O capitão Se ajoelhou Diante de Nossa Senhora E acontece a conversão Nós somos chamados A nos converter A nos libertar Do pecado Cada pecado Que aprisiona O nosso coração Que nos deixa refém Nós precisamos Nos libertar De cada uma Dessas amarras Nossa Senhora Está conosco E nos leva Para Deus É nossa intercessora Vamos rezar Por todos os meios Que escravizam pessoas Drogas Medicamentos Alcoolismo Vamos rezar Por todos A padroeira Nunca desampara Aqueles que nela Crem Independente De qualquer coisa Somos seus filhos E seu manto Estará sempre Apostos Para nos acolher E nos salvar Das mazelas Da vida Querida Nossa Senhora Aparecida Meu nome é Cecília Rodrigues Pinto E eu tenho Quatro anos Quando eu nasci Fui muito Pequenininha E frágil Nasci com Vinte e quatro Semanas de gestação E pesava Só Quinhentos e Trinta e cinco Gramas Minha bisavó Faustina Pereira Fez uma promessa Para a senhora Dizendo Que quando eu Começasse a andar Eu usaria Durante três sábados Um manto Que ela costurou Com muito carinho Dedicando Uma hora De cada sábado A senhora Eu demorei Um pouquinho mais Para andar Porque eu tenho Paralisia cerebral Ataxia Devido a prematuridade Extrema Mas com muita força Amor e fé Eu consegui dar Meus primeiros passos Assim que completei Quatro anos de idade Foi uma alegria Muito grande Para mim E para minha família Agora que estou andando Estou muito feliz De poder cumprir A promessa De minha bisavó Eu usei o manto Por dois sábados Seguidos E hoje Dia 20 de julho De 2024 Estou no seu santuário Usando o manto Pelo terceiro sábado E irei entregá-lo Este manto É muito especial Porque mostra Nossa fé Esperança E gratidão Por todas as bênçãos Que recebemos Obrigada Nossa Senhora Aparecida Pela graça Alcançada E por cuidar de mim E de minha família Espero que a Senhora Continue nos protegendo E nos abençoando sempre Com muito amor Cecília Rodrigues Pinto Assim que nascemos Somos abençoados Pela mãe Guardados em seus braços Munidos de fé Para trilhar nosso caminho Em busca da vida em Deus Vez ou outra Somos surpreendidos Por almas Que perderam a fé Almas que custam A acreditar No bem de Deus Mas é nesse momento Que temos que nos fortalecer Ainda mais Em nossa devoção E mostrar o caminho certo De nossas ações O caminho de Deus A descrença A falta de fé Um senhor Um cavaleiro Passando diante Da igreja De Nossa Senhora Aparecida Resolve afrontar Não tinha fé Disse que ia entrar A cavalo Dentro da igreja De Nossa Senhora Faz afrontas Grita Coloca Todas as pessoas Que estavam ao redor Em situação de tristeza Por sua falta de fé Sobe no cavalo E vai adentrando Tentando entrar Na igreja De Nossa Senhora Quando o cavalo Para diante da igreja A sua ferradura Fixa no chão Não se move E ele não consegue Sair do lugar Assustado Ainda faz alguns gritos Ameaçando Xingando E o cavalo Insiste em não entrar Até hoje Essa pedra Fica lá No museu De Nossa Senhora Aparecida Com a marca Dessa ferradura E nós Quantas vezes Nós perdemos a fé Muitas vezes Por algum ocorrido Na vida Uma doença Um desencontro amoroso A falta de emprego E aí a gente Chega a questionar A duvidar Da fé Mas Nossa Senhora Está ali Como mãe Para acolher A cada um de nós E nos mostrar Jesus O seu filho Que tudo é possível Quando se tem fé Ao trilharmos O caminho Da fé Nossa Senhora Aparecida Nos aproxima Ainda mais Do nosso objetivo Que é Deus Ao nos receber Com seu carinho De mãe Me chamo Cirineu Bodinar E venho A casa da mãe Aparecida Com gratidão Para agradecer O milagre recebido Pela minha vida Pois em maio de 2021 Peguei Covid-19 Da forma mais grave Foram 39 dias internados 22 dias entubados Após sair do hospital Fiquei semanas Em casa acamado Passei a usar Cadeira de rodas Depois andador E por fim Comecei a andar sozinho Apenas com o auxílio De uma muleta Foram 3 anos de dor Dificuldades Mas graças a Deus E a Nossa Senhora Estou com a saúde Restaurada Obrigado Mãezinha Aparecida Obrigado Família Esposa e Filhos Por não desistirem De mim Sob seu manto Nos mantemos Fortes na fé E firmes No caminho Da santidade Nosso espírito Persevera Quando a devoção É verdadeira Entre tantos acontecimentos Podemos nos ver perdidos Entre uma aprovação e outra Mas Maria Quer que saibamos Que não estamos sozinhos Somos convidados A olhar para ela Com fé Excetos De que seu amor Nos acompanha Para onde quer que formos O Rio Paraíba do Sul É um rio muito famoso Por muitas águas Muito caudaloso De muita correnteza Lá um dia Uma criança O garoto Marcelino Estava brincando Na beira do rio Caiu no rio E o seu corpo Foi levado Pela correnteza As mulheres Que ali estavam Fazendo Os seus Serviços Domésticos Lavando roupa Quando viram Aquele episódio Acontecendo Ficaram tão assustadas Ajoelharam E começaram a pedir A Nossa Senhora Tende misericórdia Do menino Rezavam Rezavam E de repente Um dos moços Canoeiros Foi até ele Conseguiu pegar Marcelino Que não se afogou Aquela criança Pequenina Não bebeu Nem um golinho De água Nem uma gota Sequer Marcelino Foi salvo Pela fé Das meninas Em Nossa Senhora Que foi Sua grande Intercessora Ela Que apareceu Das águas Do Paraíba Resgatou Marcelino E nós Somos chamados A ser Resgatados Em nossa fé Em nosso amor A Nossa Senhora E a seu filho Jesus Quantas vezes Estamos No fundo Do poço E ela Vem Estende a mão E nós Somos socorridos Por Nossa Senhora Muito obrigado Maria Santíssima Por cuidar De nós Quando chamamos Por Maria Acreditando Em sua intercessão Somos Agraciados Por seu carinho De mãe Que nos atende E nos traz A paz Em outubro De 2021 Tive uma perda Gestacional Eu e meu marido Ficamos arrasados Pela perda De nosso filho Nosso sonho Foi então Que descobrimos A trombofilia E a arritmia Cardíaca E que uma nova Gestação Seria de risco Em setembro E dezembro De 2022 Estivemos No santuário Da mãe aparecida Eu só sabia Chorar Rezar E pedir A intercessão De Nossa Senhora Para poder gerar Meu filho Com saúde Em janeiro De 2023 Descobri Que estava grávida Foi o dia Mais feliz E fiquei com medo Pois A minha saúde Ainda não estava Muito boa Tive que tomar Anticoagulante E remédio Para o coração A gestação toda Descobri também A diabetes gestacional Tive vários sangramentos Fiquei internada Perda do líquido Amniótico Restrição do crescimento Do bebê E problemas pessoais E com a intervenção Da mãe aparecida E de Deus Consegui segurar Até as 34 semanas De gestação Ele nasceu De parto normal Lindo E saudável Com 1,9 kg E não foi preciso O aparelho Para ajudar A respirar Eu quase morri Tive hemorragia Minha pressão Foi a 6 por 8 E meus batimentos Cardíacos Mais de 180 Sofri violência Obstétrica Eu rezei E pedi Que fosse feita Sua vontade Estou viva Por milagre E meu filho Também por ter sido Guerreiro Mesmo Um médico Falando Que ele Era um bebê Com problema Eu fui para a UTI E ele Para a neonatal Porque eu não conseguia Amamentar ele Todo dia Que eu ia tomar banho Via a imagem De Nossa Senhora Na porta do banheiro Cuidando de mim E do meu filho Eu estava fraca Mas ela me segurou E ganhamos alta Fomos para casa Com 3 meses Meu filho Pegou covid E ela Mais uma vez 3 dias Limpou o pulmão Do bebê E viemos embora Para casa Se a sua fé For do tamanho De um grão De mostarda Ela pode mover Montanhas E é verdade Deus E Nossa Senhora Me mostraram O milagre Da vida Sempre Depois da tempestade Vem o arco-íris Mamãe Rosângela Papai Michael E bebê José Emanuel Que significa Deus acrescenta Obrigada Nossa Senhora Aparecida Desde que surgiu Nas águas Do Rio Paraíba Do Sul Nossa Senhora Aparecida Intercede Por milagres Pelos devotos Que nela creem E depositam Sua fé Que neste momento Festivo E celebrativo A Mãe Aparecida Encha sua vida De muitas bênçãos E graças A Mãe Aparecida 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 A Mãe Aparecida